Fala ai galera do canal eu tenho android beleza hoje eu tô vindo aqui pra fazer pra vocês os melhores jogos de sobrevivência para android Galera faz muito tempo que eu não vejo ninguém regaçando esse dedo no like meu Os últimos vídeos do canal tá pegando muito pouco like meu Eu tô precisando muito de like pra comprar alimento então deixa seu like aí no vídeo e vamos nessa galera Bom começando com o primeiro aqui é o Zumbi Enriders é um jogo de sobrevivência onde um mundo está infectado de zumbi Onde você precisa colocar sua criatividade e habilidade de sobrevivência no jogo Encontre itens, faça construção de estrutura, elaboração de ferramenta e armas Ele tem um cenário bem bonito e bem aberto com ótimos gráficos pesando 51 megas Ele recorde 4.3 ou superior mas vamos para o próximo jogo Mini Survival Com gráficos bem minimalista você também está no apocalipse zumbi Poderá criar sua casa ou até mesmo armadilhas para se proteger contra o zumbi que tentará destruir sua casa à noite Dentro do jogo vá atrás de comida e crie suas próprias armas para se proteger O jogo bem leve e com ótimos gráficos O android dele que ele requer é 4.2 ou superior O tamanho dele é de 93 megabytes Mas vamos para o próximo jogo dessa lista Last Planet Survival Sobreviver em um mundo infectado, abandonado e cercado por paredes misteriosas Encontre pedras e minerais Madeira para construir a sua própria casa Revelar todos os segredos e perigos que estão por trás das paredes Crie suas armas e equipamento no jogo O jogo ainda está em desenvolvimento e o android que ele requer é 4.1 ou superior O tamanho dele é de 99 megabytes Mas vamos para o próximo jogo dessa lista The Art Plague Mais uma vez você está em um mundo infestado de zumbis Furiosos Que quer acabar com você Dentro do game dá para você encontrar diversas armas Com ótimos gráficos Excelente jogabilidade Tem personagem que tem algumas habilidades especiais no jogo O tamanho dele é de 123 mega E o android que ele requer é 2.3 ou superior Mas terminando esse jogo por aqui galera Heft Survival Imagina você em um barco e de repente ele afunda Você consegue usar os destroços do barco para fazer uma jangada Esse game simula tudo isso Com poucos equipamentos Apenas uma vara de pesca Você deverá pegar madeira Destroços do barco E comida para sobreviver O maior vilão dentro do jogo é um tubarão Que simplesmente quer fazer um lanchinho de você O jogo é bem leve O tamanho dele é de 87 megabytes E o android que ele requer é 2.3 ou superior Mas vamos para o próximo Pixel Survival 3 Construa sua casa em uma ilha deserta Crie plantações e animais para sua alimentação Colete recursos e ite pelo jogo Convide seus amigos para jogar junto com você Mostre suas habilidades E crie sua própria casa Ande de cavalos juntos em uma ilha gigante Esse game é muito divertido E o tamanho dele é entre 7 megabytes E o android que ele requer é 4.0 ou superior Mas terminando esse jogo Mas indo para o próximo aqui Last Day É um jogo de sobrevivência em um modo multiplayer Nesse jogo você pode pegar equipamentos como madeira E muitos outros equipamentos dentro do jogo O jogo é muito divertido pelo seu gráficos excelente O jogo você está num apocalipse zumbi Que o objetivo do jogo é você sobreviver Equipando e construindo novos equipamentos Esse jogo com certeza vale muito a pena você baixar Mas galera Terminando esse jogo por aqui Vamos para o próximo Indo para o próximo Ankora Ela sofreu um acidente com a sua nave espacial E teve que fazer um pouso de emergência Em um planeta chamado Ankora Um grande planeta cheio de monstros perigosos Ela explora com grandes habilidades de sobrevivência E enfrentará aventuras sem medo algum O jogo é bem bonito Com excelente história E o tamanho dele é de 120 megas E o android que ele requer é 4.4 superior Mas vamos para o próximo jogo Mini DayZ É um survival Um jogo bem leve com gráficos simples Mas ótima jogabilidade Em um mundo infectado de zumbi O seu maior objetivo é sobreviver Encontre comida E it's dentro do jogo Mesmo com gráficos simples Com certeza vale muito a pena fazer o download E o tamanho dele é de 40 megabytes E o android que ele requer é 4.4 superior Mas terminando esse jogo por aqui Galera vamos para o próximo Survival Slam Você está em uma ilha deserta E o seu maior objetivo é você sobreviver Use todas as suas habilidades de sobrevivência Criando equipamentos e armas dentro do jogo O seu maior objetivo é sobreviver Encontre água e alimento Construa sua própria casa O jogo é muito divertido e vale muito a pena Mas vamos para o próximo Slendelight 2 Você naufragou perto de uma ilha O jogo é um excelente simulador de sobrevivência Você terá que explorar um mundo aberto Crie defesa Caça animais Construa casas e tendas Faça você mesmo um machado ou um arco Defende, corte árvores, crie barraca E permaneça no jogo vivo O jogo ele é pago Mas vale muito a pena Mas vamos para o próximo Mas terminando o último jogo da lista Galera Tensan Com certeza é o melhor jogo da lista Com certeza com excelente gráfico Esse jogo com certeza galera Vale muito a pena É um jogo offline Você vai poder jogar a vontade O foda dele é que ainda está em desenvolvimento O jogo está em desenvolvimento E está com esse gráfico excelente Mas bom galera Espero que tenha gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal Firmeza é nóis E se inscrever no canal 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 E aí